Uma anemia carencial, mas que não é por falta de ferro. Essa é a anemia megaloblástica e é o que nós vamos falar agora nesse vídeo. Olá, meu nome é Jason Cruz, sou médico hematologista do canal Hematona Web. Nós vamos ficar cerca de 10 a 15 minutos abordando um tema muito interessante e relevante da hematologia e que pode ajudar você e outras pessoas. Por isso, se você acha que é interessante esse tema, pode compartilhar e divulgar. E claro, se você gostar, não deixe de curtir também. Vamos abordar hoje um tema que é muito comumente visto em nossos consultórios. Trata-se da anemia megaloblástica. Muito diferente da anemia carencial por deficiência de ferro, a anemia carencial em que há a deficiência da vitamina B12 ou ácido fólico leva a sintomas um pouco distintos. Claro que sintomas relacionados à anemia podem ser comuns, tipo sonolência, a própria questão da fraqueza, uma tendência a ter síncope, lipotímia, uma intolerância a determinadas situações que demandam um pouco mais de concentração. Claro, isso é comum das anemias. Porém, a anemia megaloblástica traz consigo outras características que levantam a possibilidade de dar essa hipótese, como é o caso, por exemplo, da sensação de dormência nas extremidades, ou seja, nas mãos e nos pés, fazendo com que a pessoa, muitas vezes, tenha uma sintomatologia muito mais relacionada aos nervos do que em relação à anemia de fato. E é verdade. Isso porque ocorre uma alteração também do metabolismo dos ácidos nucleicos em que a vitamina B12 e o ácido fólico são responsáveis. E essas vitaminas, então, passam a ter importância também do ponto de vista neurológico. Isso ocorre por quê? Porque naquelas pessoas em que ocorre a deficiência da B12 e ácido fólico, e é interessante isso, que pode ocorrer mesmo na ausência de anemia, ocorre uma alteração na parte posterior da medula espinhal, e essa alteração leva a uma alteração na questão da propagação do impulso nervoso, por causa de alterações relacionadas à própria bainha de mielina também, e consequência disso, a pessoa pode ter parestesias, que são as dormências, tanto nas mãos como nos pés, mas em casos mais avançados pode ocorrer fraqueza, ou seja, diminuição da força muscular e fraqueza motora, a ponto de tornar-se mesmo irreversível em alguns casos. Por isso, é importante a pessoa, ao ser avaliada, para a medula igual a plástica, ter também a investigação se há alguma alteração neurológica, e claro, o tratamento seja instituído o mais breve possível. Mas por que ocorre essa deficiência de B12 e do ácido fólico? Bem, as principais causas que levam à diminuição tanto da B12 como do ácido fólico são alterações relacionadas à absorção. Pessoas possuem, por algum motivo, dificuldade da absorção desses elementos no estômago e no intestino, nas regiões em que são absorvidos esses elementos, e em consequência disso, naquelas pessoas ocorre uma diminuição da absorção, mesmo se ela tem uma dieta adequada. Outros fatores que podem contribuir para isso, no caso mais específico da B12, são pessoas que têm uma dieta à base principalmente de vegetais. Isso ocorre porque a B12 é uma vitamina que está muito presente na proteína animal. Então, pessoas que são estritamente vegetarianas têm uma tendência maior, e isso vale para os veganos também, a ter essa deficiência. Daí a necessidade, por vezes, de fazer a reposição contínua nesses casos. Uma vez feito o diagnóstico, o diagnóstico não costuma ser difícil, a pessoa deve ser tratada. Como é que é feito esse diagnóstico? Bem, o nome megaloblastica é oriundo devido a alterações de células imaturas que estão presentes ainda na medula óssea, que são chamados megaloblastos. Essas células são células grandes, são células ainda imaturas, mas que têm o seu amadurecimento comprometido devido à deficiência da vitamina B12, do ácido fólico, e faz com que ocorra uma parada na maturação. Daí, então, a gente já pode perceber uma outra característica da anemia megaloblástica, que é a presença de outras citopenias. Isso mesmo, a anemia megaloblástica, apesar de ter esse nome, pode ter deficiência de leucócitos, ou seja, oleucopenia, e pode ter também trombocitopenia. Outros achados que também podem estar comuns são elevações de enzimas, como LDH, que é a lactatividade hidrogenase, e elevação de bilirubinas. Isso ocorre por causa dessa eritropoese, que está parada na medula óssea e recebe o nome de eritropoese ineficaz, levando, então, a um aumento desses componentes na bioquímica sanguínea. E é isso que faz parte do diagnóstico da anemia megaloblástica. Ou seja, a presença de anemia, geralmente com o volume das células sanguíneas, no caso dos eritrócitos, dos glóbulos vermelhos, maior, por isso são chamados de macrócitos, ou seja, uma anemia macrocítica. A presença de neutrófilos hipersegmentados, sugerindo também alteração na maturação desses neutrófilos, e muitas vezes também outras citopenias, como é o caso de plaqueta baixa. Há alterações bioquímicas mais comuns, como eu já falei, o LDH às vezes aumentado, os reticulócitos vão estar baixos também, pode ocorrer a elevação das bilirubinas, isso por causa da eritropoese ineficaz. A dosagem de B12 e ácido fólico é muito importante para o diagnóstico. No caso da B12, mais especificamente, o método tem suas limitações ao dar o diagnóstico. Isso porque ele não é tão sensível para detectar uma deficiência mais limítrofe, porém ele é bastante específico, ou seja, se a pessoa está deficiente no resultado do exame, de fato ela é deficiente de B12. Por outro lado, pessoas que podem ter o teste ainda nos valores normais, eles podem ter a deficiência de B12 clinicamente. Por isso, muitas vezes nós lançamos mão de outros testes adicionais para confirmar essa deficiência. é o caso da dosagem de metabólicos, como a homocisteína ou o ácido metilmalônico. Hoje também é possível dosar a própria transcobalamina, que esse inclusive é o mais sensível e mais específico no sentido de diagnosticar deficiência de B12. Um ponto principal que a gente tem que ter em mente é que muitos dos pacientes que têm a deficiência de B12 e ácido fólico chegam no neumatologista muitas vezes com suspeita de outras doenças, é o caso, por exemplo, suspeita de leucemias, aplasia de medula, como na verdade é uma doença benigna, perfeitamente tratável apenas com reposição vitamínica. Então, é importante ao médico generalista ter em mente que essa alteração ocorre, ela é muito comum e, claro, uma investigação com história clínica bem detalhada pode sugerir algumas características que levem à hipótese diagnóstica da anemia megalobástica e, em consequência disso, à instituição do tratamento o mais breve possível. Em algumas pessoas, principalmente hoje, com o advento de muitas pessoas que foram operadas para a cirurgia redutora, ou seja, a cirurgia bariátrica, elas possuem a carência mista, tanto de B12 e do ferro também. Então, a gente tem que ter em mente para fazer a reposição adequada dos dois elementos, a fim de que não se corrija um em detrimento do outro, ou seja, ocorra a correção simultânea dos dois elementos, fazendo com que a pessoa melhore tecnicamente da anemia e dos sintomas que estão associados. Claro que, algumas vezes, é necessário fazer a reposição crônica. Isso por quê? Porque alguns pacientes, eles podem ter alterações, tanto a nível de estômago como a nível de trato digestivo, que levem a uma dificuldade da absorção de longo prazo. Então, mesmo que você tenha uma dieta adequada, ocorre uma diminuição da absorção oriunda de características individuais da própria pessoa, fazendo com que ele tenha uma absorção menor, necessitando, muitas vezes, de suplementação, seja ela feita por via oral ou até mesmo por via parenteral. É importante ter em mente que a anemia endoloblástica não tem nada a ver com a leucemia, não aumenta o risco de leucemia, ou seja, apesar de ter pancitopenia, às vezes, ou seja, redução de todas as células, não aumenta o risco de leucemia. E, como uma doença benigna, é perfeitamente tratável e curável. Necessita, é claro, o diagnóstico feito de forma correta, de forma assertiva, e o tratamento também sendo instituído de forma adequada. E aí, você conhece alguém que tem anemia endoloblástica ou já teve? Você é vegetariano? O que você faz para poder manter uma dieta adequada a ponto de evitar uma deficiência de B12? Comente aqui embaixo a sua história, a sua vivência, porque pode ser uma curiosidade que seja interessante para outras pessoas também, e assim a gente fortalece a comunidade. Lembrando que, se você gostou do vídeo, não deixe de curtir. A gente também está presente no Instagram, no AmazonalWeb, tanto no Instagram como no Facebook, e no nosso canal, no Instagram, e no Instagram, no Instagram, no AmazonalWeb.com.br. Lá também tem outros, que é muito interessante, que você pode ler e compartilhar com a sua vida. Obrigado por tudo, fique bem!